Muitos não vai dar valor, mas eu gostaria de falar para você que fala sobre isso aqui. Fala mal, café não. E não venha reclamar que as coisas estão caras, que as coisas não estão caras não. Sei que você não vai gostar de ver porque eu não estou pelado, não tenho uma mulher pelada aqui. Não estou mostrando esse bio. Estou mostrando isso aqui. Mas isso, isso é meu orgulho, é o que eu sei fazer. Está vendo? Olha a coisa mais linda. Sei que não vai ganhar nenhum like, nenhum coração. A vida é assim. Eu aprendi que a vida não é fácil. E eu sei que é difícil prosseguir. Sei que quando tudo está bem, aí não falta nada, não falta ninguém. Amigos para sorrir a gente sempre tem. Mas quando os planos dão errado, já te julgam fracassado. E ao seu lado não fica ninguém. Com os amigos se vão. Quem sorria com você, te deixa parado a solidão. Mas é verdade, é mais pura verdade. A vida é assim. Às vezes você vem cá, rala, trabalha, tenta levar um conteúdo bom. As pessoas não ignoram. Joga pra cima. Não dá um like. Agora, se fosse de uma mulher nua. Menino, já estava pra fora do Brasil o meu vídeo. Mas como é de um cara da roça que tem, né? Nas plataformas das redes sociais. Só fala de café. Agora, se você quiser saber tudo sobre café. Lavouras de café é com branqueária. É comigo mesmo. E chama na bota, menino.